Ouça o meu grito Venho restaurar O que a vida me roubou O que o mundo destruiu Sem avisar Sem avisar Dá-me asas novamente Pra voar ao seu encontro Reviver momentos lindos Que passei com você Dá-me asas novamente Pra voar ao seu encontro Reviver momentos lindos Que passei com você Livra-me Tira-me das águas Mais profundas Salva-me Conhece meus caminhos E me salva Livra-me Tira os meus pés Da angústia Vem, Senhor Abaixa Abaixa Os teus céus E me salva Com seu cavalo branco A conquistar Ele cura Liberta Abençoa Abençoa A todo O que crê Spread Aenda Abaixa E главa Abaixa tira-me das águas mais profundas, salva-me, conhece meus caminhos e me salva, livra-me, tira os meus pés da angústia, vem Senhor, abaixa o seu céu e me salva, com seu cavalo branco, a conquistar, ele cura, liberta, abençoa a todo o que crê. Meu Senhor!